E aí gente, boa tarde, é um grande prazer que eu estar aqui diante de vocês para falar algumas coisas interessantes. Faz muito tempo que eu não posto nenhum vídeo sobre a minha pessoa, então agora é hora de explicar algumas coisas, mas vamos lá. Todo mundo conhece, muitas pessoas na verdade, não todo mundo, mas conhece a página CETEX, página de fotografia voltada principalmente para assuntos de imagens da igreja, casamentos da igreja, famílias voltadas para o evangelho, crianças e etc e tal, objetos e assim por diante. Muitas coisas interessantes. Então essa página ela tem uma reformulação e ela agora chama-se CENÁRIO SUD, onde nós vamos ver com outros olhos como o evangelho é retratado através das lentes fotográficas. Cléoder Teixeira, né? É o famoso CETEX. Então nós vamos explorar novos mundos, né? Vamos ver aí a nova roupagem, a página com mais vídeos, mais fotos tratando o evangelho. Vocês vão ver álbuns específicos, né? De casamento, álbuns voltados para a família, álbuns voltados para crianças, voltados para líderes, voltados para objetos e lugares da igreja, né? Templo, capelas, habilidades e etc. Então eu convido vocês a dar uma olhada na página, as sugestões são bem-vindas. Vocês podem dar tarefas para mim, tipo, ah, eu queria ver fotos sobre, sei lá, sobre mais casamentos surdo, sei lá, fotos de juventude, né? Então as sugestões são abertas, né? Para tudo que vocês quiserem dizer, propor. Então, outra coisa bem interessante, nós vamos retomar as fotos sobre personagens do Livro de Morro. Sim, vocês têm visto por aí, vagueando na página, fotos de Capitão Moroni, fotos de Néfi, fotos de Leirie, fotos de Amon, né? E assim por diante, né? De Samuel Lamanita. Então nós vamos continuar tendo mais fotos, né? Essa semana agora nós vamos ver algumas novidades, né? Outras novidades para vocês. E convido a vocês a curtirem a página, a compartilharem com o amigo de vocês, né? E chamar todos aqueles para se sentirem inspirados a ver o Evangelho através de seus lentes, né? De Deusa Teixeira. Tá bom? Então, fiquem espertos, fiquem ligados e até breve. Tchau, tchau.